Oi gente, tudo bem? Hoje vamos aprender a fazer ou vamos até recordar fazer um sorvete com três ingredientes. Eu vou mostrar para vocês o sorvete que vocês vão aprender, né? Gente, esse sorvete aqui é apenas três ingredientes. Seguem a receita aí no canal e vocês vão aprender a fazer sorvete. Estou colocando cobertura de um... Então gente, esse sorvete é gostoso, muito feliz. Vocês seguem aí no canal, né? Seguem aí para aprender a fazer sorvete. Música 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 Depois que bateu os três, juntou os três ingredientes, é só deixar na geladeira de um dia para o outro ou aguardar no mínimo seis horas, bom? Música Música Chantilly, beite condensado e pedaços de chocolate. Simplesmente isso. Música 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 Música